Música Os municípios de Cocos, na Bahia e Fruta de Leite, em Minas Gerais, tiveram a situação de emergência reconhecida devido a falta prolongada de chuvas. Já o município de Salto do Jacuí, no Rio Grande do Sul, teve a situação de emergência decretada pelo Ministério da Integração Nacional devido a um vendaval. As informações foram publicadas na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. De acordo com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o reconhecimento da situação de emergência provocada por desastres é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para prestar assistência às vítimas e também para outras ações emergenciais. O repasso de recursos federais aos municípios é feito por meio do cartão de pagamento de defesa civil. De Brasília, Daniela Almeida. Música